Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você três erros que eu observo com muita frequência nos jovens que estudam para concursos militares. Lembrando que existem três formas de você ingressar nas suas armadas. A gente tem os processos seletivos, a gente tem o alistamento militar obrigatório e a gente tem os concursos militares, que é para quem quer se tornar um militar de carreira. E é nisso que eu estou falando aqui agora. E é nisso que o Elite 1000 ajuda os nossos alunos a se preparar para um concurso militar. Tá bom? Então não estou falando aqui de alistamento nem de processo seletivo. Beleza? E o primeiro erro que eu observo é o combatente não começar a sua preparação cedo. Lógico, às vezes ele só descobre os concursos militares com a idade mais avançada. Como foi o meu caso, né? Eu comecei a me preparar para o concurso da SPSEX com 18 anos e passei com 19 anos. E muitas vezes a pessoa só descobre os concursos militares até quando já estourou o limite de idade dela para vários ou para todos até concursos que existem. Porém, se você é bem jovem, o ideal é que você comece a se preparar o mais cedo possível. Não fica esperando terminar o ensino médio, não fica esperando abrir o edital, não. O grande bizu dos concursos militares é que eles acontecem todos os anos. Então você pode muito bem estudar para o concurso, por exemplo, da ESA, tendo como base o edital do ano passado até o edital do ano que você está estudando sair. Então não fica procrastinando, não fica inventando desculpas. Observa, se é isso que você quer, pega uma trilha, pega um caminho, pega uma forma que vai te ajudar. Se possível, ingresse num curso, é para isso que o Elite 1000 está aqui, para te ajudar nesse caminho e comece a estudar o mais cedo possível. Quando? Se você vai estudar para os concursos de ensino médio, como por exemplo, SPSEX, AFA, Escola Naval, ESA e A, o ideal é que você comece a estudar já no comecinho do seu ensino médio, tá bom? Porque dessa forma você vai ter três anos aí de preparação, e quando chegar no terceiro ano, você já vai estar com a base muito boa e vai ter condições aí de prestar o concurso com mais eficiência, tá bom? Agora, existem concursos que você pode fazer já no final do seu ensino fundamental, no segundo ano. O concurso da EPICAR e o concurso do Colégio Naval. Para esses concursos aí, você tem que começar a estudar o quanto antes, tá? Já no sexto, sétimo ano, já é bizu você começar a estudar focado para esses concursos, tá bom? Mas, bota na sua cabeça, o quanto antes você começar a estudar, de uma forma direcionada, melhor para você, tá bom? Melhor, mais tempo você vai ter para construir sua base, mais tempo você vai ter para errar, porque o erro é importantíssimo no seu processo de aprendizado, tá? Então, mais tempo você vai ter para realmente construir a sua aprovação. Lógico que aquela pessoa que começa a estudar ali um pouquinho mais tarde, ela tem, sim, chances de ser aprovada. Eu mesmo sou um exemplo disso, nós temos vários exemplos disso também. Mas se você assistiu a live que eu fiz, por exemplo, com o primeiro colocado da ESA, que foi aluno do Elite 1000, o Bruno Baremar, que é agora em 2021, você vai ver ele falando, né, que ele começou a estudar sério mesmo no terceiro ano do ensino médio e ele conseguiu ser aprovado, tá bom? Então, não quer dizer que você não vai poder ser aprovado se você começou mais tarde. Porém, lógico, quanto mais tempo você tiver para fazer essa sua preparação com mais calma, como, por exemplo, a Camila, a Camila Santos, que foi a quinta colocada do concurso do ano passado, da SPSEX, que também foi aluno do Elite 1000, ela falou que ela começou a estudar, né, no colégio, ela teve uma boa base a vida dela inteira, tá bom? Então, com certeza, ela teve ali, não menos dificuldades, mas foi um processo mais suave a preparação dela, porque ela já tinha uma boa base, tá bom? Então, lembra disso, quanto mais cedo você começar a sua preparação para um concurso público, melhor. O próximo erro que eu observo, cara, e isso é, assim, de 100 candidatos, 101 candidatos tem isso aí, é não ter paciência, não entender que a construção do conhecimento não acontece de uma hora para outra. Você não vai começar a estudar matemática hoje e amanhã já vai estar conseguindo fazer provas anteriores. Então, o conhecimento, na sua cabeça, ele vai se agregando ali, ele vai se conectando aos poucos. Você precisa entender isso, para que você não ache que você é um super gênio, que vai começar a estudar e, de uma hora para outra, vai aprender tudo, e você vai ver que não é assim, vai se frustrar e vai acabar desistindo, tá bom? Então, não é assim. Você, muito provavelmente, não é um gênio, assim como eu não sou, assim como a imensa maioria das pessoas que são aprovadas em concursos militares não são gênios, tá? Então, tenha paciência, comece com humildade. Cara, se você não foi um bom aluno no ensino médio, você tem que entender que você precisa construir aquilo que você tinha que ter construído no colégio. Aquilo que você tinha que ter construído ao longo de anos vai ter que ser construído agora em menos tempo, que é a sua base. Então, não queira sair logo desesperado, estudando no ritmo, ou da forma que outra pessoa que está mais avançada nos estudos está fazendo. Não tente imitar ninguém. Comece devagar, comece pela base. É por isso que no Elite 1000 a gente traz tudo do zero, tudo bem mastigado. Você tem aula de matemática desde o zero, desde a soma da subtração, da multiplicação e da divisão, as quatro operações. Você aprende tudo da base, porque construir a sua base é fundamental, é que nem uma casa. Se uma casa não tem uma boa base, uma boa fundação, ela vai com o tempo começar a rachar, vai começar a apresentar falhas estruturais. E assim é com os seus estudos, assim é com qualquer coisa. Você precisa ter paciência para construir a sua base. E quanto tempo demora para construir essa base? Não sei. Demora dependendo de vários fatores. Pode ser que em um ano você já esteja pronto para prestar um concurso militar, pode ser que não. Tudo vai depender do tempo que você tem para se dedicar aos estudos, da sua base, da sua disponibilidade, da sua energia, da sua motivação, da sua disciplina, do material que você utiliza. Então depende de vários aspectos. Tem pessoas que conseguem ser aprovadas de primeiro, mesmo não tendo uma boa base, porque ela consegue construir ali ao longo dos meses, através de muita disciplina, dedicação. Tem outras pessoas que demoram alguns anos para passar. Por exemplo, o Capitão Cacavo. Ele foi aprovado na quarta tentativa. Ele fez o concurso SPCX quatro anos. O Capitão Cacavo, que é mentor no Elite 1000 dos nossos alunos. Então, ele é melhor ou pior do que alguém que foi aprovado de primeiro? Não. Ele simplesmente teve uma trilha, um caminho diferente. E ele teve que se superar, assim como aquele cara que foi aprovado na primeira tentativa também teve. Então, tenha paciência para construir isso. Não fique procurando fórmula mágica, porque fórmula mágica não existe. Não fique achando que alguém vai te vender um método infalível para você ser aprovado em dois meses estudando pouco. Isso não existe. Isso mostra que você não tem paciência para construir e fazer o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feito. Então, calma. O melhor método que existe para você ser aprovado no concurso é você sentar sua bundinha na cadeira e ter paciência para ir digerindo aquele conhecimento. E lógico que um curso, lógico que um bom material, um bom professor vai te ajudar nisso. É uma mentoria, vai te ajudar nisso. Uma monitoria em matemática, como nós temos no Elite 1000, vai te ajudar nisso. Porém, o principal é você. É você ter essa paciência e essa humildade para construir a sua aprovação. Então, segundo erro é o candidato que não tem paciência. Então, tenha paciência para construir a sua aprovação. E o terceiro erro muito comum, e ele tem relação com o segundo erro, é o candidato que fica pulando de galho em galho. Ele não se decide. Uma hora ele quer concurso militar, outra hora ele quer medicina, outra hora ele quer concurso policial, outra hora ele quer ser comandos, outra hora ele quer ser legionário, outra hora ele quer ser hippie, outra hora ele quer não fazer nada, outra hora ele quer ser jogador de futebol. Cara, desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum, tá? E outra coisa, vamos lá, você decidiu o que quer fazer concurso militar. Não adianta ficar pulando de um bisu e outro bisu. Aí você vai para um grupo e lá falam que tal apostila é bisu. Aí você pega aquela apostila. Aí depois de um tempo falam que outra apostila é bisu. Aí você larga a sua apostila e começa a estudar pela outra apostila. Isso tem a ver com a paciência que eu falei agora há pouco. Então não adianta você ficar pulando de galho em galho. Você tem que ter paciência para entender que você com o tempo vai entender o que é melhor para você ou não. É a sua experiência que vai dizer para você o que é melhor para você ou não. Não fique, lógico, inicialmente você tem que pegar uma direção, um bisu. É para isso que toda semana nós temos mentoria com os nossos alunos, para direcionar eles. Porém, a partir do momento que você já está meio que direcionado, você já meio que pegou no tranco, você já vai começar a entender. Pô, peraí, isso aqui que foi falado não serve tanto para mim. Pô, mas isso aqui serve. Então isso aqui eu vou aplicar. Ou o meu melhor horário de estudo é mais pela manhã ou é mais pela tarde, então eu vou focar mais nesse horário. Ah, eu gosto mais de estudar por videoaula. Ah, eu gosto mais de estudar por resumo. Então você vai criando aquilo que funciona para você. Não fique pegando o bisu de todo mundo. Escolha algumas pessoas para te darem alguns bisus, mas o melhor bisu quem vai dar para você é você mesmo. Você que com o tempo vai escolher e vai saber entender o que é que funciona para você ou não. Então tenha essa paciência. Calma, cara, calma. E outra coisa, muito cuidado com quem você fica pegando o bisu. Às vezes você fica pegando o bisu com um cara que não sabe nada do que está falando. Com um cara que, porra, está pagando embuste e ele não sabe absolutamente nada e você acha que ele é um candidato fodão que, porra, vai passar e às vezes esse cara nem passa. Tá? Então cuidado, muito cuidado. Pegue bisu com algumas pessoas, selecione. Filtre aquilo que você vai aplicar na sua vida e, principalmente, você que vai decidir o que vai funcionar ou não para você. Não fique pulando de bisu em bisu, de galho em galho. Tome uma decisão na sua vida e tenha paciência e disciplina. Cara, esses são os dois principais fatores que vão levar você até a sua aprovação. Paciência e disciplina não é a motivação. Porque motivado, vai ter dia que você vai estar motivado e vai ter dia que você não vai estar motivado. Agora, disciplina é outra coisa. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, independente de você querer ou não. Tá? Então, leve esses bisus em consideração e não cometa esses três erros que eu falei aqui para você. Tranquilo? E deixa aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros. Eu quero saber se você já fez algum desses erros. Vamos discutir aqui nos comentários e, quem sabe, ajudar alguém aí com algum bisu a melhorar também. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.